Depois de 5 anos de uma super produção, a nova versão do polêmico game GTA ficou pronta e chegou hoje às lojas brasileiras. O famoso game GTA V virou sensação já nas primeiras horas de venda. A paisagem é muito linda, o jogo foi muito bem feito. Dá uma extravasada é bom. Esse jogo representa um fenômeno da cultura pop. Acho que o principal diferencial é o tamanho do jogo. Os criadores ficaram 5 anos produzindo, eles colocaram muito conteúdo. Então o jogo traz um mapa gigantesco, tem uma questão tecnológica, do visual, dos avanços técnicos, que fazem com que o jogo seja hoje um dos jogos mais impressionantes que estão disponíveis nos postórios atuais. O lançamento do GTA V aqui no Brasil deve acompanhar o mesmo sucesso que o jogo teve nos Estados Unidos e na Europa. Lá, no primeiro dia, o game arrecadou 800 milhões de dólares, quase três vezes o que o desenvolvedor gastou para produzir o jogo. A nova versão da série é a mais cara dos últimos tempos. Custou mais de 200 milhões de dólares. O jogo é polêmico, impressiona pelo realismo e assusta pela violência. Na tela, o protagonista rouba um carro, mata um policial e acaba morto no mar. Quem está por trás de tudo isso é Vinícius, 20 anos, estagiário de arquitetura. Dá uma lista de contravenção que você fez aí, um monte de crime. Isso é só para a gente se divertir, mas na vida real a gente não leva muito a sério não, é só para brincar. Dessa vez são três personagens, Michael, Franklin e Trevor. Eles vivem em Los Santos, uma recriação fictícia de Los Angeles, se querem se dar bem na vida, dentro ou fora da lei. Não podemos esquecer que é um jogo, é um entretenimento, ele tem a sua faixa etária para maiores de 18, então ele está no público certo e ele tem uma missão, divertir através desse estilo. Não, 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 não.